Música Bom pessoal, bom dia para você que está me vendo neste vídeo, na data aí do dia... Vamos ver aqui para mais datarmos este vídeo, dia 13 do 11 de 2019 Você está no canal Conceito Digital, é um prazer te conhecer, você que nunca me viu, nunca me ouviu pela primeira vez, seja muito bem-vindo Eu sou o Sandro do canal Conceito Digital, se inscreve aqui no nosso canal para você receber informações quentíssimas do mercado digital Aqui no canal do Youtube Conceito Digital, tá certo? Vamos falar aqui sobre a urgência de você ter a tua conta de 200 reais gratuitamente, isso mesmo Gratuito para você utilizar uma das maiores ferramentas de marketing multimídia no Brasil A TV Bank, a TV Bank é do grupo Caras, revista Caras, dona de 27% da Rede Globo E hoje a maioria dos grandes artistas são vinculados à publicidade da revista Caras, do grupo Caras É um grupo que hoje é um grupo que detém grandes marcas no Brasil, grupo bilionário Estão gastando mais de 150 milhões até a data de hoje para lançar este projeto, para colocar este projeto em funcionalidade Então você vai ganhar um e-vouch, pode acabar hoje dia 13, pode acabar dia 14, tá? É urgente, tá bom? É urgente Você vai ganhar uma conta de 200 reais, tá? É um e-vouch de 200 reais, tá aqui, ó Por enquanto não está liberado no escritório virtual, é um pre-market, gente É um pre-market, tá? Você vai aprender no final deste vídeo como ativar a tua conta, como se cadastrar, tá? Vamos então aqui uma rápida apresentação para você entender o que é TV Bank Como funciona, qual é o projeto, qual é a finalidade de mais um banco digital no nosso país Do mar que surgem vários e vários Quebre este monopólio, onde só Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander, Bradesco Detêm o monopólio do nosso país Mais de 250 milhões de habitantes, sendo refém de 5 ou 6 bancos Detendo todo o poder Então essa tendência de mercado, de bancos digitais Está dando várias oportunidades Para o empreendedorismo no Brasil E para aquelas pessoas que também têm o interesse De empreender nesse mercado Sem precisar ter o seu próprio banco Sem precisar abrir a sua empresa Você vai participar de algo que já é grande De algo que já é praticamente 90% do projeto Já nasceu grande Com sucesso garantido no mercado Dos bancos digitais Mas tem vários diferenciais deste banco Com o banco, por exemplo Nós temos aí o banco PagSeguro Mercado Pago Tem o MiBank, o antigo MiBank UrPay Todos esses bancos são bancos digitais Só que este banco da TVBank Ele é do grupo Caras, gente Grupo Caras Eles colocaram O todo o projeto No marketing multinível Então acompanha aqui na nossa página Na página do nosso grupo Vem aqui Aqui é a página onde você pode pegar informações também Aqui é a página Vou deixar depois pra você curtir aí A página no Facebook Vamos aqui, peraí Vamos lá com o Snide Seja muito bem-vindo a um plano de compensação TVBank O que é a BTX Digital? A BTX Digital Ela fornece o mix completo de soluções Para a criação digital bank É hoje A principal plataforma de gerenciamento De contas virtuais disponível White Labor Ou via APIs Permitindo que as empresas Implante soluções bancárias Digitais Serviços de contas virtuais Gerenciamento de cartão Serviços de processamento Serviços de processamento de pagamento E além de diversas opções exclusivas Isto é BTX É o que está por detrás A parceria de banco BTX Com o grupo Caras Então A união de duas gigantes Para fomentar o mercado Que já é Praticamente Hoje está dominando os bancos Em meios de pagamento e recepimento O que é o banco BTX? BTX é o que fornece O Walt Labor que está falando E APIs Que são APIs de pagamento Gators de pagamento Por exemplo A PagSeguro usa Os APIs da BTX Para você ter uma ideia Da tecnologia Que está por detrás Desse projeto Vamos aqui O fundo de investimento 20 milhões Na criação de bancos digitais O fomento Deste mercado O futuro Desses bancos Os bancos Famosas Fintechs Com constante onda De avanço De tecnologia Em ter o seu próprio Digital Bank Blockchain privado Já é uma realidade Então A diferença Gente Do TV Bank É que Toda a sua estrutura É do blockchain Privado Ela está no blockchain Imagina você ter Toda uma estrutura Bancária Toda em cima Da tecnologia Do blockchain Cara É fantástico Todas as maquininhas Todos os serviços Vão receber Bitcoin Além de receber Dinheiro Cartão Visa Mastercard Outros benefícios Você vai ter Uma plataforma Toda no blockchain Gente O cashless É extinção De dinheiro físico Que é o cashless A extinção Do dinheiro físico É uma tendência Hoje em dia Pessoas usam Mais cartão Do que dinheiro Entendeu gente Esta é a sacada Do negócio Ninguém está usando mais O dinheiro Pouca gente Está usando o dinheiro Muita gente Usa cartão BTX Seja o seu próprio Banco Digital Nossa atuação Abrange Desde a corporação Globais A grandes empresas De varejo Franquias Chegando até nós As mídias Conheça os benefícios Do Digital Bank Uma excelente opção Para investimento Para empresas De grande porte Franquia Varejo E até mesmo Para celebridades Olha Vai abrir oportunidade De ter franquias Também Através Da TV Bank Listada Como uma das maiores Empresas De bancos digitais Pela Fish and Venture Builder Banco Digitais A BTX Foi considerada Uma das maiores Empresas Voltada Para bancos digitais Gente Olha Quem está Por detrás Do negócio A TV Bank Quem é A TV Bank Então Nós somos Apenas Um parceiro De negócios Somos pessoas Que acreditam Em algo maior E que simplesmente Cuidado do seu dinheiro Nós queremos Fazer parte Do seu sucesso Queremos ajudar Você a economizar Em tarifas bancárias Olha aí Economizar Promete Taxas reduzidas Nas tarifas bancárias E ganhar Taxas mais atrativas E realistas Com o seu negócio Confie Em quem sabe Banco BTX Tá certo Sabe um pouquinho Sobre as fintechs Quem são as fintechs São meios de pagamentos Aí preferidos Pelos brasileiros A evolução Dos bancos Dos bancos Fintechs Os meios de pagamentos Tá sendo preferido Dos jovens Da geração Do futuro Dos dias atuais O jovem Que é liberdade Para poder Trabalhar Com o seu próprio dinheiro Hoje Se você tiver 8 mil 10 mil 15 mil 20 mil Hoje dentro do banco Se você quiser sacar Ele em hoje Você não consegue sacar Você não tem liberdade Porque o dinheiro Não é seu Aqui Com esse novo modelo De negócio Essas fintechs A gente tem Literalmente Aí a liberdade Financeira E isto é O modelo de negócio Que está sendo preferido Pela juventude Pela nova geração Dos nossos dias Atuais Segundo aí Mostra os dados 77% dos entrevistados Da plataforma Preferem 77% dos brasileiros Entrevistados Preferem os bancos digitais Do que os bancos convencionais Tá Comparação das taxas 28% De comparação De taxas Tá Olha a diferença Que vai ter aí As taxas Vai dar uma diferença De quase 28% De comparação Das taxas Atuais Tá certo Vai ser Sexo masculino Feminino Depois a gente pode estudar Um pouquinho mais Sobre essas taxas Ainda não entendo Muito bem A gente está Participando desse projeto Porque é tudo novo Então a gente tem que Hoje O mundo Não é mais Dos espertos Dos intelectuais Dos formados Dos doutorados Hoje O mundo é dotado Dos rápidos Dos ligeiros Quem entende rápido Uma sacada E entra no negócio De ponta cabeça E acredita Esses Tem mais probabilidade De acertar Tá certo Então Aproveita Esta sacada Esta oportunidade Que a Caras Que a Caras O grupo Caras Está dando para nós Os brasileiros Ter uma renda Ter um ganho De uma forma Aí segura De uma forma Legal Onde você pode Ser inserido Dentro do mercado Bilionário Onde uma empresa Vem lançando Uma tecnologia De ponta Gente Uma tecnologia De ponta Que vai substituir Com certeza As maquininhas Dos nossos dias atuais Tá É Qual o motivo Para você escolher Uma das maquininhas Da TVBem A maquininha De cartão Opera com várias Bandeiras Motivações Mais presentes Para a escolha Alcançando Quase 9 A cada 10 87% Do valor Das taxas Seria importante Para duas Em cada três pessoas 68% Dessas empreendedoras Magna de cartão Operar Com várias bandeiras É a motivação Mais presente Para a escolha Alcançando Quase 9 Em cada 10% Enquanto o valor Das taxas Seria importante Para duas Em três Pessoas Desses empreendedores Olha a pesquisa Eles pesquisaram De 9 a 10 pessoas E viram Que essas pessoas Estão Procurando Taxas Mais atrativas Estão buscando Meios Para economizar Nessas taxas E é isso Que é a proposta Da TV Bank Uma maquininha Que aceita Vários cartões Taxas Com 68% Até mais em ponto Do que as tradicionais Não paga Aluguel Da maquininha Comprou Ela é sua 43% Das pessoas Preferem Esse modelo De negócio Menor prazo Para recebimento De venda Máquina Indicada E ofertada Pelo banco Indicação De amigos E nenhuma Das opções Citadas Os bancos Tradicionais Os modelos Tradicionais Hoje não tem Nenhuma dessas Opções Citadas Tem cobram Taxas Cobram Aluguel De maquininha E assim por diante Taxas Nas maquininhas De cartão De débito Com relação As taxas Pagas Nas maquininhas De débito Surpreendente Que 1 a cada 3 pessoas Sequer sabia Do valor Ao que sugere O despreparo Do mercado Então a maioria Das pessoas De 1 a cada 3 pessoas Entrevistadas Não sabe Quanto elas pagam Em taxas Taxa média De 3% Na ideia Tem taxa MEI ME E EPP São outras taxas E lá na frente A gente vai estar Passando pra vocês Essas informações A respeito Das taxas Um treinamento Específico Só pra isso Com certeza A empresa vai estar Dando todo O apoio Cursos Treinamentos Qualificações Para os seus consultores Formas De ganho Gente Aqui nós vamos falar Agora dos bônus Dos ganhos Como que você pode Ganhar dinheiro Nesse negócio Primeiro As indicações Diretas Todas as pessoas Que você indica Pro sistema Que você indica O banco O banco Da TV Bank Quando você indica O sistema A empresa te paga 50% Da pontuação Deste combo 50% Da pontuação Deste pacote Se esse pacote Tem um acúmulo De mil pontos A empresa vai te dar 50% De mil pontos Que é 500 reais Seria 50% No primeiro nível Como consultor start Consultor júnior 50% Consultor pleno 50% Consultor sério Também 50% Isto é o bônus De pedido inicial Quando a pessoa Ingressa Dentro do sistema E ela efetua Uma compra A empresa está dando 50% Desta bonificação Formas de ganhos Bônus do upgrade Direto Aquela pessoa Entra Com pacote De 200 reais Para esse vouch Ela está entrando Agora no gratuito Ou vai pagar 200 reais E no futuro Ela faz um upgrade A empresa também paga 50% No upgrade Pagando Para os consultor Júnior Até o terceiro nível Consultor pleno Quarto nível E consultor sênior Até o sexto nível Totalizando 2,5% Dessas compras Dentro do unilevel Dentro da sua equipe Dentro da sua organização Formas de ganho Bônus Clientes 10+, Participe desse bônus Consultor start Júnior Pleno E sênior Então nós Que fizemos aí O cadastro do e-vouch Do gratuito A gente tem essa possibilidade De participar do bônus Cliente 10+, Necessário ter 10 credenciados Qualificados E não bonificados Diretamente Ligado a você Registrado direto a você Dentro do mesmo mês Quando você tem 10 pessoas Dentro do mesmo mês Olha essa forma De ganho pessoal Você vai credenciar 10 10 pontos Para distribuir os produtos 10 maquininhas Credencia 10 pessoas Naquele mês Então você vai ter Um percentual Da compra Desses pacotes Tá? Aí vai ser 15% 15% Do valor Tá? Da compra Então se vendeu 10 maquininhas Para 10 estabelecimentos A empresa então Vai dar 15% Do valor Da soma Aí Deste combo Comprado Por esse estabelecimento Tá? Então esse é Bônus cliente 10 mais Você tem o bônus De indicação direto Você tem o bônus De upgrade Quando a pessoa Faz o upgrade E quando ela faz Também Quando ela compra O pacote E quando ela faz O upgrade Tá? Esses são os bônus E o bônus binário Gente O bônus binário Ele é a partir Do pacote De 1.200 reais Então você tem O pacote De 1.200 reais Você participa Do binário Consultor júnior 20% Consultor pleno 30% Consultor sene 50% Isto Existe um teto Máximo De cada consultor Por exemplo Consultor CDB Mil pontos Ele consegue chegar Até mil reais Ali No teto binário Supervisor 3 mil Gerente 4 mil Diretor 6 mil Diamante 8 mil Duplo diamante 12 mil Triplo diamante 20 mil Embaixador 30 mil Imperador 40 mil Esse é o teto Do binário Por qualificação Tá? Sempre pela perna menor Todos os binários Pagam sempre pela perna menor Bônus de liderança Pagamento semanal Se o pagamento é um semanal O pagamento será efetuado Processado Do binário De domingo Para segunda-feira Bônus de liderança O que é? É um matching bônus É... Você vai ganhar um bônus Do binário Dos seus... Dos seus upline Tá? As pessoas que se cadastraram Com você Elas vão bater Os seus binários Também Se tiver qualificado Para o binário Vai bater o binário E aí a empresa Vai separar ali 10% do primeiro nível Né? Para todos os qualificados É... Depois é... O diamante 4% O... Sexto nível Vai pagar Para o imperador Então... É... Ele vai... O cara ganhou mil reais De binário 10% Diamante 100 reais É... Esse matching bônus Aqui Tá? É... No primeiro nível Segundo nível 4% E aí sucessivamente Tá certo? Esse é o matching bônus É o bônus Do bônus Dos seus uplines O que ele ganha De bônus de binário Que é aqui de cima O que ele ganha De bônus de binário Ele... É... Ganha também Uma porcentagem Tá? Bônus De liderança Graduação Nós temos aqui Até o imperador Diamante é o imperador Então se você atingiu 9 mil pontos É... Você é diamante Se você é 12 mil Duplo diamante Triplo diamante 18 Embaixador 25 mil Imperador 50 mil pontos Tá? São mais de 500 maneiras De você ganhar Nos seus... Nos seus unileve Então vejo pra você ver São 500 formas Que a gente vai poder Utilizar esse cartão Não só eu Ganho cashback Por toda a utilização Do gasto Deste cartão De 5% De volta No meu cartão 5% Do que eu gastar E também ganho Uma porcentagem Dos meus unileve Todos os meus upline Quando a pessoa Que está cadastrada Comigo Que está na minha Na minha rede Na nossa organização Ela comprar Uma recarga de celular Eu vou ganhar Uma porcentagem Se ela compra Uma passagem de ônibus Se ela compra Uma passagem aérea Pagamento de boleto Empréstimo pessoal Seguro de carro Empréstimo consignado Cartão consignado Seguro de vida Odonto Plano de saúde Crédito imobiliário Seguro de auto Crédito pessoal Recarga do Google Passagem de ônibus Venda de chip Recarga da Netflix Consulta ao CPF CNPJ Serviço de empresas Compras e ingressos de show Farmácias Serviço de papelaria Reservas de hotéis Assinatura de academia Crédito consignado público E recarga de Uber Quer dizer Vai estar tudo integrado Essas funcionalidades Todos esses parceiros Esses 500 parceiros Estão dando Cashback de volta Então cada compra Que você fizer Você vai ter Dinheiro de volta Você fez uma recarga De celular Dinheiro de volta Passar de ônibus Dinheiro de volta Tudo que você comprar Você já está fazendo Você já utiliza O teu cartão Mas você não tem Dinheiro de volta E aqui Na TVBank Você vai ter Cashback de volta Em cada compra Que você efetuar E além Da compra Que você vai fazer E vai ganhar cashback Todos os seus uplines Vão ganhar Um cashback Também Você vai ganhar Uma porcentagem Do cashback Dessas pessoas Esse vai ser Um dos diferenciais Para agregar Serviços e produtos Dentro do cartão TVBank Dá para ser um grande Diferencial Você vai poder Utilizar uma maquininha De cartão Como se fosse Uma lotérica Onde você usa O cartão Da caixa econômica Diretamente na lotérica Você saca Você paga a conta Você faz vários serviços Através do seu cartão Da caixa econômica Esse tipo de serviço Que a TVBank vai fazer Ela vai prestar Esse tipo de serviço também Fora que vai ter aí Os caixas 24 horas Que são caixas Bem modernos Esses caixas Vão ser disponibilizados Em vários locais Do Brasil São milhões De reais Investidos Nesses produtos Vai ser disponível Todas essas informações E alguns dos produtos A partir do dia 23 Estamos no start Aqui só Estamos só no pré-lançamento Do projeto E aqui tem o bônus do Unileve Ele paga 5% No ponto de venda 5% no CDBS Os pacotes comprados Supervisor ganhando 5% Gerente 5% Diretor 5% Bônus do Unileve Todas as compras O pagamento mensal Consultor Manual de regras Condições De recebimento Desses bônus Quem tem o manual de regras Então pra gente consultar Formas de ganho Plano de carreira Como já falei pra vocês Supervisor 20 mil Se tem 30 mil pontos Torna gerente 60 mil pontos Torna diretor 100 mil pontos Até 5 milhões de pontos Forma de ganhos Desses premiações O supervisor recebe um PIN O gerente um PIN Diretor um PIN Diamante uma viagem Treinamento Duplo diamante Viagem e treinamento O triplo diamante Já ganha 50 mil reais O embaixador 120 mil reais E o imperador 200 mil reais Essas são as premiações Das qualificações Formas de ganho Combos iniciais Você pode começar gratuitamente Que é o consultor wallet digital Agora este é o evauch gratuito Que você vai receber Que é o combo start Consultor digital bank start As pessoas vão pagar 200 reais E recebe então o combo start Não tem bônus binário Acumula 40 pontos Tem o combo junior Que é 1.200 reais 240 pontos 20% de binário E o combo pleno Consultor digital bank 1.700 reais 340 pontos 30 de binário E assim sucessivamente Chegando no combo máximo De 15.500 reais Totalizando em 310 pontos São combo micro franquias Combo liberal 630 Ponto 120 Ponto de vendas Tem 3 tipos de pontos de venda O liberal O micro E o máximo Combo junior Pleno e sênior Paga uma taxa de instalação De software de gestão de rede Então se a pessoa quiser Gerenciar a sua rede Todos os seus ganhos Eles tem um software Tem uma licença Que se paga 180 reais E gerencia toda a sua rede E aqui O que cada combo Tem de benefício Tá bom Para não se tornar Muito grande Essa apresentação Não ficar muito cansativo Vou disponibilizar Este PDF Para você Para você consultar O manual As condições De regras Para o recebimento Dos bônus E dos planos De compensações Tá A princípio Eu queria mostrar Para vocês Alguns bônus Mostrar um pouco Da empresa também Eu não vou conseguir falar Isso em 30, 40 minutos Então você pode Estar pesquisando Mais sobre esse projeto Tá certo Se cadastra Aquele que se cadastrar Vai ganhar Então uma conta gratuita Vou ensinar A você se cadastrar Agora E vamos finalizar Este vídeo Um tempo Indeterminado Pode acabar Essa promoção Agora Você pode estar vendo Esse vídeo Na data do dia 14 Dia 15 Dia 16 De repente Não tenha mais Essa oportunidade Mas você que está assistindo Hoje Esse vídeo Do dia 13 Do 11 De 2019 Você tem a chance De se cadastrar Gratuitamente Participar De um projeto Gigante Que é Do grupo Caras Bank TV Bem Tá certo Cadastre E eu vou te ensinar Como ativar Agora Este pacote Vamos lá Bom pessoal Vamos aqui agora Ativar A nossa conta Na Caras Bank Na TV Na TV Bank Tá Qual o passo Que você tem que fazer Você já fez o cadastro Já vou colar O teu nome Vou colar O teu medirisco Vou colar O teu CPF Não queira Vazer duplicidade Nas contas Passa certinho Para você receber O teu cartão Em casa E usufruir De todos os benefícios Tá bom Então após Você fazer O teu cadastro Você tem que vir Aqui no carrinho Adquirir combos Gente Isso aqui pode acabar A qualquer momento Pode acabar Amanhã Depois da manhã Porque dia 21 22 23 A empresa Vai estar lá Lançando Oficialmente O seu back office Escritório virtual Para nós Desenvolvermos Este projeto Tá bom Então você viu Que eu cheguei aqui E escolhi O consultor Digital Bank Esse é um e-vauch Um e-vauch Gratuito Uma conta De 200 reais E depois Quem não aproveitar Isso aqui Vai ter que pagar Porque esse é o mínimo O combo mínimo Aqui Para você participar Do projeto Porque o projeto É totalmente Do marketing Como você acabou De ver atrás Então depois Eu selecionar Eu venho aqui Em comprar Tem aqui no carrinho Clico em Adquirir combo E depois Adquirir seu combo Vai em Consultor digital Bankstar Vai em detalhes Tá Vem em detalhes Vai ser conduzido Para esta página Tá aqui ó Taxa de confirmação Do setor virtual 200 reais Aqui o total Do boleto Pago 200 reais Então vai ser Totalmente gratuito Para você Tá Para você que está vendo Esse vídeo Para você que gosta Para você Que sempre está Acompanhando as tendências Aqui no nosso canal Tá Depois você vai confirmar Aqui os seus dados Francisco Simeone 270 Campina Grande do Sul Confirmar aqui os dados Aqui ó Vai em confirmar Pronto Aí ele vai Abrir totalmente o escritório Para você Já começar a indicar Tá aqui ó Taxa de confirmação 200 reais O Evoche A aquisição do CDBS Tá Aqui vai ter todos os detalhes Do pedido Aí eu já tenho Aqui o meu link De cadastro Eu posso chamar Coloca aí o cadastro De sua irmã Do seu pai Da sua tia Do seu avô De quem você tiver Aproveita Fazer o máximo De cadastro Porque todos usam cartão E os benefícios Desse cartão Vai ser show de bola Tá bom Então veja aí É Aproveita essa oportunidade Se cadastre no link Não perca tempo Não perca oportunidade Tá bom Gratuitamente Vou te aguardar Você no próximo vídeo Se você tiver dúvida Você me contata Aqui No Whatsapp Que eu estarei Conduzindo você Para o grupo de suporte E te dar Todo o material Que você precisa Para saber mais Sobre esse negócio E desenvolver também Esse projeto fantástico Que é TV Bank Do grupo Caras Caras A revista Dos famosos A revista mais famosa Do Brasil Abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo I know we've been Through this A thousand Vão 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 Vão